Lirjet, um ícone da aviação executiva, um verdadeiro jatinho. Vamos falar um pouquinho sobre esse avião hoje? Aqui pessoal, presente na Alabaça e também um clássico da aviação executiva, Lirjet, Lirjet 31A, esse aqui configurado para transporte aeromédico. Bom pessoal, está aqui o nosso Lirjet, aqui a gente tem o radome, aqui o detalhezinho do descarregador de estática do radome para a estrutura. Mesmo detalhe do pneu, olha só, esse aqui é pneu único no trem de pôr de nariz, mesmo detalhe que a gente viu lá nos outros aviões, aquela abinha, essa abinha de borracha aqui. Veja só, essa abinha de borracha, evitando que o spray de água vá lá para o motor. Aqui nós temos também o sensor de nariz, DAT, piton que estão aí cobertos, né? E um detalhe aqui do parabrisas, tá? Essa aeronave, ele não tem limpador de parabrisas, ele usa ar sangrado do motor e o ar sai aqui para evitar o acúmulo de água no parabrisas, tá? Então temos aqui uma saída de ar, característico desses aviões. Sightation, alguns Sightation também usam esse sistema aí. Nós temos aqui um motor turbofan, Garrett, Ronywell, hoje Ronywell, 731. A asa desse Elerjet, ela não tem slats, tá? Não tem slats de bordo de ataque. Aqui, abastecimento. O detalhe de avião executivo, sempre tem aí uma chavinha, né? Para você abrir as coisas. Tanto essas tampas de compartimento que a gente vê, é típico de aviões executivos serem trancados a chave. Diferente de avião comercial. Aqui o winglet. O nosso aileron. E o flap. Esse avião aqui, ele não é fly-by-wire. Então nós temos cabos de comando aqui, tá? Polias, cabos de comando. Até lá o manche. No caso do leme aqui, os pedais. Ligado aos pedais, etc. Aqui nós temos um acabamento aerodinâmico desse avião, que é essa barbatana ventral. É fixo. Isso aqui não se move. É um acabamento aerodinâmico. Aqui, o motor com reversor de empuxo. Aqui dá para a gente ver bem a saída do gás primário, que é a saída ali pela turbina, tá? Esse disco que nós estamos vendo aqui, aquele disco cheio de palhetinha. Esse é a turbina do avião. Ou melhor, do motor, né? Então é isso aí. E aqui do lado, essa saída lateral aqui, esse ar aqui, é o ar que vem do fan, tá? Que é o fluxo de ar secundário. Fluxo de ar primário, fluxo de ar secundário. Olhando aqui na saída agora. Tudo se mistura aqui atrás. É o motor turbofan. Isso, maior silêncio na operação do motor e também mais economia. Aqui nós temos algumas antenas de comunicação ainda em formato de fio, tá? Que é um pouco mais antigo. Temos uma luz de pouso ali embutida no bordo de ataque da deriva. Aqui a antena de VOR. E um estabilizador horizontal. Com ali uma Logolite ali iluminando a cauda do aeronave. Essa aeronave, ela não é dotada de APU, tá? Detalhe aqui da barbatana ventral. Não é uma aeronave equipada com APU. Está saindo aqui o fonte elétrica, tá? A tomada de fonte externa. 28 volts DC. Aqui nós temos a localização das garrafas, tintoras de fogo dos motores. E ali, indicadores de disparo e expansão térmica. O selinho vermelho, expansão térmica. E se for disparado, o selinho amarelo. Nós temos também aqui na asa um spoiler. Um spoiler único em cada asa também. Bom, pessoal. Aqui nesse Energet aqui, é uma UTI aérea, né? Então, nós temos aqui vários equipamentos que permitem o traslado de um paciente que não pode ser atendido aí. Por exemplo, numa cidade, distância de um centro médico especializado, né? O que é transportado nessa aeronave. Enfermeiros e médicos fazem o atendimento e fazem o transporte dessa pessoa até um centro médico, onde pode ser feito aí uma cirurgia, etc. Então, essa aeronave aqui, ela é equipada com maca e todo o aparato médico que possibilita aí a sua transferência. Uma UTI aérea mesmo, né? Eu não entendo muito disso daí, mas dá pra gente ter uma ideia da função dessa aeronave aqui. E aqui é a cabine de comando de um Lenjet, lá de um Lenjet 31. Tudo começou em 1962, em Wichita, Kansas, nos Estados Unidos. O entusiasta e piloto William Powell Lear fundou a fábrica de aviões Learjet. O primeiro Learjet foi o modelo Learjet 23. E ele foi baseado aí num avião suíço, um avião militar, um avião de caça, o FFA P-16. O Learjet 23, uma aeronave de alta performance, voava aí a 900 km por hora, em altitudes de 13.100 metros, equipado com dois motores turbojato, CJ610, da General Electric. Esse motor aí é o mesmo do F-5, tá, pessoal? Sem o pós-combustor, aquelas coisas do avião militar, tá? É o mesmo motor do F-5, o J85, é a versão civil dele. E o Learjet 23 transportava aí seis passageiros e mais dois pilotos. Aeronave com linhas agressivas. Reparem aí as linhas da aeronave e também as asas curtas e os tip-tanks, aqueles tanques ali nas pontas das asas. Várias versões dos Learjet foram lançadas ao longo dos anos e das décadas. Entre elas, o Learjet 28, que tinha novas asas e uma novidade, os winglets. O 28 foi lançado em 1977, mas não teve sucesso. Só nove unidades foram fabricadas. Já a versão Learjet 35 foi um sucesso total. Possuía aí as asas do Learjet 25, aquelas asas retas com os tip-tanks. Porém, com os novíssimos motores turbofan TFS 731, da Garrett. Esses motores possuíam potência de 3.500 libras de empuxo de força aí pro Learjet. As versões fabricadas atualmente são a Learjet 70 e 75. A 75 foi lançada em 2013 e a 70 agora em 2015. Mais de 109 Learjet 75 já foram entregues. O Learjet 75 transporta confortavelmente oito passageiros, mas dois pilotos. Essas aeronaves não são os velhos Light Jets, que nós vimos nos vídeos anteriores ao canal. São aeronaves categoria Light, porém precisam de dois pilotos para serem operados. Além disso, a versão nova Learjet 75 também voa a 870 km por hora e a 15.500 metros de altitude. 3.500 metros a mais do que as aeronaves comerciais. Significa o que? Menos turbulência, maior economia de combustível e também menos tráfego aéreo. A Learjet foi comprada pela canadense Bombardier lá em 1990. Hoje, com a produção dos Learjet 70 e 75, ela lançou uma outra aeronave também, o Learjet 85. Construído aí em materiais compostos, fibra de carbono e outros materiais, asas e fuselagem. Porém, ela suspendeu a produção dessa aeronave, dando prioridade aí para outras aeronaves da sua linha de produção. Vamos conferir agora os números do sucesso de toda a família da Learjet. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom pessoal, então essa é a família Lergete Espero que tenham gostado do vídeo Aos novos inscritos, sejam bem-vindos E se inscrevam no canal Deixa aí um like se você gostou E a gente vai se ver até o próximo vídeo Até mais Olá pessoal, meu nome é Gabriel Estou aqui no Domingo Aéreo Aqui em Campo de Marte Queria mandar um abraço Um salve para a galera aí do canal A minha companhia é isso